O ex-governador Antônio José Moraes Filho, do PMDB do Piauí, foi internado às pressas no Hospital de Terapia Intensiva após um pico de pressão alta. Segundo informações, o pico se deu por conta do uso de cigarro. Zé Filho está internado e continua medicado, mas deve ter alta ainda hoje.